Um minuto para as duas, estão aqui as fantasias, valendo! Vai lá, tem óculos, tem peruca, tem a calça. Mila, a Mila já botou o óculos e a peruca. Rápido, hein, Mila? Com toda a sua delicadeza, o tempo vai acabar. Meu tempo de vida. A Mila tá aparecendo quando ela colocou aquela peruca do Roberto Carlos. Pronto, chapéuzinho, vai lá, Bárbara, rapidinho, o tempo vai acabar. Falta o óculos da Bárbara, a bolsa. Tempo, como é que tá o nosso tempo? 10 segundos, 10 segundos, vai lá, Mila. Tempo esgotado! Tempo esgotado, acabou? Acabou. Nenhum botãozinho a mais. Pronto. Agora, ficou bom, hein? Ficou boa a sobreposição aí. Superfecha. Ih, não botou a peruca. Tá bom. É, ficou bom. Olha, agora é o seguinte, vocês vão, uma de cada vez, gaguejar e caçar borboletas pelo palco. Que nem umas doidas, assim, sabe? Não estão nem aí pra quem tá assistindo. A florestinha tá ali, o cenário. Então, pode dar aí a cestinha pra elas. Mila, vamos começar contigo. Fica ali perto da floresta, onde tá o russo. Luz! Câmera! Ação, Mila! Tô caçando borboleta. É, 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 é. Porque você, tá tão lindo. É, 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 é. Tinha que ir, esquece, cê-sido. Só cruzou. Que que eu queria, a caçar uma bra-bra-boleta azul. É, 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 é. Eu vou caçar você, velha. É, 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 é que é difícil caçar bra-boletas. Porque eu tenho que fazer exercício. Tô me sentindo Renata Aragão, aqui. E esses pulos, meu Deus. É, é, é um charme. Entendeu? Aqui a barboleta tá voando. Na árvore. E aqui, se prendeu. Pronto, ok. Acabou a cena. Caçou a barboleta. Pode ser se sentar aqui no seu sofá. A Bárbara. É tutu. Vai lá. Luz, câmera, ação. É que eu quero uma bra-boleta. Alguém... Uma bra-boleta. Alguém aí, filma a bra-boleta. É aí? É, é, é. Ô, ô, eu vou pegar, vou pegar. Uma bra-boleta aqui, pera aí. Uma bra-boleta. Ai, eu entendi. Peguei uma, uma. Uma bra-boleta. É. Outra. Uma bra-boleta. Uma. É. 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 Aê, caçou mais uma bra-boleta. Uma bra-boleta. Duas já, hein? Peguei uma bra-boleta. Não, o que russo quer? Russo, não. Quero pegar de boa frente. É, é, eu... Ah, não dá pra pegar a bra-boleta aí, não. É, é, eu quero uma... Uma, uma, uma... Uma bra-boleta. Valeu! Valeu, valeu, valeu. Acabou. A vitória é da Bárbara, né? Eu acho que ela caçou melhor as borboletas. E a Bárbara já tá na frente mesmo. Então a Bárbara é a vitoriosa do videogame de hoje. Será a nossa rainha depois do efeito especial. Lá vem a nossa rainha, com toda a pompa de rainha. Ela tá dando chicotada com esse negócio que ela tá na mão. Vocês tão vendo, né? Socorro. Palmas para a rainha. Aí já é uma miss, né? Uma miss, rainha. Rainha, você é muito rainha. Tá super bem de rainha. Eu tenho que dizer que o importante não é competir. Competir é legal, mas pro ator é sempre estar a favor um do outro. Então a gente vai dividir esse prêmio maravilhoso para essas crianças que deram. As cestas básicas. Ela tá falando das cestas básicas. Vai dividir o prêmio. Que é, né? A parte mais legal é poder mandar isso pra alguma instituição. Vocês vão mandar pra onde? Bom, a minha instituição chama-se Cristo Redentor. Fiquem em bom sucesso. É um lar, assim, que cuida de 300 idosos. Faz um trabalho muito bonito. E a Mila vai doar pra União. O telefone, então, da instituição que a Bárbara falou tá aí na telinha. E a Mila? E a gente tinha combinado mesmo. Se eu fosse perder, se eu fosse ganhar, enfim. A gente tinha dividido. Porque é isso que é bacana. Eu e a Bárbara, desde o início, sempre trabalhou assim. Olha que coisa mais linda. A União Cristã Feminina de Campinas. Ela trouxe fotos. Olha só. Ah, trouxe fotos porque ela já mandou pra lá. Deixa eu mandar um beijo, Fernanda. Olha que lindo. Para o pessoal do vídeo show. Nós já estivemos aqui na outra vez, Fernanda. Um beijo. Ah, obrigada. Então, aí vão 50 cestas básicas. O telefone tá aí na telinha também, se você quiser ajudar em casa. E agora a nossa rainha vai dizer comigo que a Mila vai pagar. Bom, o carnaval já passou, eu sei. Mas, eu sei que minha amiga Mila Crist arrebenta no samba, inclusive sambou. E vai dar um show aqui pra gente. Como se aqui fosse a Marquês de Sapucaía. Então, Mila, vá lá com tudo. Quero ver. Então, a gente se inscreve no videogame com o sambão de Mila Crist. Lembrando, hoje, último capítulo de Senhora do Destino. Semana que vem, teremos o elenco de América aqui no videogame. Um bom final de semana. Um grande beijo pra vocês. E com vocês, Mila Crist no Samba. É isso aí, gente. Um beijo. Tchau.